Bom dia, bom dia pessoal! Começando mais uma vitrina especial pra vocês. Gente, e eu digo pra vocês, hoje tá com uma seleção top de produtos. Tem kits especiais feitos pra vocês. Vou falar sobre a aula que vai ter. Então, ó, vem com a gente que ainda chegando. O que a gente sempre pede, né? Chega e já compartilha pra eu já começar a vitrina aqui falando das promoções de hoje. Hoje quem comprar 100 reais vai ter um presente. Quem comprar acima de 200 vai ter dois presentes. Então vem com a gente aí. Bom dia, Flávia Catone, Leila Alves, Cris Rupetti, Regina Alessa, Heloísa Helena, Liliana, Terezinha, Cleide. Hoje a vitrina vai estar um pouco diferente. Vai ter que aquela cara da live do Alain. Eu tô aqui filmando e vou estar mostrando pra vocês e vou falar pra vocês a respeito da aula que vai ter. Vocês acham que é só dessa bonequinha linda aí? Aqui não. Então aguenta que eu vou falar o que vai ter de aula e a data e o horário pra vocês. Tá bom? Enquanto isso eu peço pra muita gente que tá chegando aí já compartilhar. Assim que mais galera compartilhar a gente já começa a mostrar. A vitrine online é uma vitrine, é uma live criada aqui pelo Ateliê Coração de Pano. Começou no início da pandemia porque a gente não tinha, a gente não tinha feiras. E a ideia foi trazer, já que vocês não podem vir muito aqui na loja, não podiam vir, né? A gente levava a loja até você. Com seleção de produtos novos, reposição dos que vocês amam, com aulas. Então assim, uma bateria de sempre com promoção, sempre com print especial. E hoje não vai ser diferente. A Daiane ainda não voltou, tá bom? Então enquanto a Daiane não voltar, esse é o modelinho. Eu vou gravar os produtos, mostrar pra vocês. Carol vai estar dando aula pra vocês. E até a Daiane voltar e a gente continuar aqui com ela junto com a gente, tá bom? Obrigado pessoal que tá chegando, que tá marcando as amigas. Pessoal de Portugal também, boa tarde aí pra vocês, né? Lembrando que Portugal e Europa tem a Saratune. Vocês podem comprar os nossos projetos e os nossos materiais com a Saratunes. É o dia mais esperado, Gabriela, que bom! Gente, eu vou começar falando dessa bonequinha, tá? Essa bonequinha vai ter aula dela no sábado, tá? Vocês vão aprender a usar o cabelo que eu trouxe hoje nessa vitrine. Eu já trouxe esse cabelo outras vezes, mas repus três cores lá. Vocês vão fazer, ó, essa bonequinha linda. Esse vestido que tem uma técnica pra fazer o vestido. Ele é todo trabalhadinho, o tecido do vestido. Eu vou mostrar depois pra vocês na própria vitrine, mas ele não é... Deixa eu ver se consigo. Ele tem uma costurinha, ó. A Carol vai ensinar a fazer esse detalhe no tecido, que dá um outro carinha no tecido. Aqui ela vai dar a ideia pra vocês de bordar nessa renda, bordar em cima de renda. E esse babadinho aqui. Essas flores, gente, elas são exclusivas do kit. Elas são lindas, ó. É muito diferente. São flores também que eu importei pra vocês. Vai estar lá no kit dessa bonequinha, que já está disponível no site. E com preço campeão, R$ 34,90. Ela é mais um modelo do corpinho com boneca comigo. Então, gente, é mais uma opção. E a Carol está preparando um menino. Um menino. Que ela vai apresentar sábado pra vocês às dez e meia. Ela vai dar aula desse vestido, desse cabelo. E vai ensinar a fazer um boné pra menino lindo, gente. Então, vem com a gente. É uma flor de EVA, mas ela não é aquela flor de EVA que a gente está acostumado a ver corriqueiramente aqui no Brasil. Ela é trabalhada. Ela tem um tom. Ela é mais rosa no final, subindo. Ela fica médio e mais claro na ponta. E os cortezinhos também é diferente da flor. Mas não tem pra vender essa flor. Vai no kit, o cabelinho da boneca, a renda, o tecidinho da pele, o tecidinho do vestido e essas florzinhas. Vou começar a mostrar 250 pessoas aí já com a gente. Vou começar. Vocês gostam de promoção? Não gostam, gente? Então, vamos começar com promoção pra vocês. Você lembra o alfinete de vidro que a Carol passa o ferro em cima? E ela mostra... Tem o kit da bonequinha na primeira página, R$ 34,90. Que a Carol sempre mostra usando. Chegou, prometi pra vocês, ó. 100, 100 desses alfinetes fininhos, bem, bem finos eles. É muito bom que a Carol passa pra gente. Ela aprendeu, ela usou mais aí fazendo os cursos de corte e costura. Quem comprar acima de R$ 100,00 vai ganhar uma caixinha dessa com 100 alfinetes. Comprou acima de 100, vai ganhar uma caixinha de alfinete. A caixinha tá R$ 15,90, gente. Então você vai ganhar de presente. Gente, se não tá ainda na primeira página, vai entrar. A Carol tava lá, eu saio da loja, colocando. E vocês lembram que tem o cheiro de bebê que vai sair na próxima vitrine de bebê, ele vai sair. Só que já tem também o novo cheiro da Ateliê Coração de Pano, chama-se Amor. O novo cheiro chama-se Amor. E quem comprar acima de R$ 250,00 vai ganhar o alfinete. Acima de R$ 100,00 ganha o alfinete. Acima de R$ 250,00 ganha o alfinete e o novo cheiro. Tá? Tá R$ 12,90, talvez até o lançamento vai estar R$ 13,00 ou R$ 14,90. Mas quem comprar acima de R$ 250,00 vai levar os dois pra casa. O cheirinho novo e o alfinete. Esse cheiro novo vai dar pra venda no próximo a vitrine que tiver. Tá? Cris, tem várias promoções. Talvez você não comprou no dia que tivesse uma promoção. Tá bom? Talvez você ganhou um molde. Eu acho que você comprou e ganhou um molde. Você lembra disso? Quem te mandou por e-mail? Não foi só a bolinha, não. E aí, gente, quem comprar acima de R$ 250,00 vai ganhar esses dois presentes aqui. Um novo cheiro que vai ser lançado numa próxima vitrine. Chama-se Amor. E acima de R$ 150,00 vai ganhar o alfinete. Tá bom? Bora lá? Vou mostrar pra vocês o produto. Esse aqui é o kit que a gente fez de brinde. Muita gente pediu pra gente vender. Tá? Então, ele tá disponível pra venda lá no site. Os três... Os três linhos mais um metro da renda pra vocês. Tá bom? Três linhos e a renda. Aqui, esse kit de linho de novo, ó. Reposição. Esse kit de bolsa cinza com esse vinho muito bonito. Fazer bolsa, cestas, vestidos de boneca. Ó. Comprando esse kit, tá? Tá lá também reposto pra vocês. Aí, a lembrancinha que a gente fez da festa da Dayana, lá na loja. Teve gente que pediu pra fazer, pra vender. Ah, faz o kit da lembrancinha da Dayana. Nós fizemos. E tá à venda no site, tá? É o plush, tecido, 100% algodão e feltro, né? Mesmos tons com um metro de renda, gente. Obrigada, Ana Gambeiro, por compartilhar. Tá? Aí, nós temos esse kit de linho de quatro cores. Com metro de renda também. Então, lisos. Tá lá na primeira página do site com desconto pra vocês. Esse cabelo rosa, gente. Eu comprei muito pouquinho, mas esse aqui tem gente que ama. Já trouxe, já acabou. Então, ele é liso. Você pode cortar. Tem gente que usa técnica pra cortar e usar. Colar de novo eles e fazer um novo fio. Não. Aí, teria que ver no YouTube como faz isso. Mas eu trouxe. Esse cabelo é um cabelo longo, tá? Bem longo. Rosa. Obrigado, Jânia, por compartilhar. Esse cabelinho aqui, eu trouxe nas três cores. O vinho é o que tem menos cores, tá, gente? Esse vermelho aí. É o que fez aquela bonequinha aqui, ó. Tá? O cabelo dessa bonequinha é feito com fração desse cabelo aqui. As franjas. Olha as cores de franjas que lindo, gente. Que tal? Olha. As cores das franjas. Pra vocês usarem na bonequinha de vocês. Reposição três tons de louros aí pra vocês. Essa fita aqui também a gente trouxe. É um pacote com quatro cores. Pra fazer acabamento e vestidos, detalhes, ó. Ela é trabalhada. Lindos cabelos, né? Gente, os botões novos. Mais um lançamento de botão da Dai aí, ó. Vou dar um zoom. Tem cinco cores. Tá faltando aqui o amarelinho, tá? De ursinho. Olha que coisa linda, gente. Ursinho. Coração. Ele é afundadinho, gente. Ele tem um... Deixa eu ver se é... Oh, que unha feia. Ele é afundado, gente. Ele é muito bonitinho. Ursinho, ó. Pra botar nas peças de criança. Borboletas. E o coraçãozinho. Mas... Você vai comprar? Vai receber o potinho com azul, roxinho, verdinho, amarelinho e o rosa, gente. Gente, o sinal aqui tá muito bom. Pode ser que seja o sinal de onde você tá, tá bom? Gênio das artesões. Obrigado pelo Lastex. Já falou da novidade do Lastex, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Gente, tá vendo esses botões, esses carretéis que são sucessos pra fazer também detalhe? Tem lá pacotinhos assim, ó, de botões com carretel e tem pacotinhos só de carretéis, como a gente já teve no passado. Amou os botões? Tá muito linda a coleção de botões da Dayana. Gente, isso aqui é cordão de São Francisco. Vocês pedem muito. Então a gente trouxe também nas cores candy, ó. Tá lá pro metro. Gente, olha isso aqui. Olha esse estilo aqui pra você botar na sua boneca. Olha o nuance do verde. A ideia da vitrina é sempre isso, gente. Trazer coisa nova, trazer coisa bonita. Pra vocês usarem no trabalho de vocês. Quem faz pra vender? Quem faz pra presentear, pra decorar, tá? Depois eu falo da promoção de novo, mas é isso mesmo. Comprando acima de 100 reais, ganha um pacote de botões de vidro com 100 unidades. E comprando acima de 250, ganha um cheirinho novo que vai ser lançado na próxima semana, chamado Amor. E o pacote de botão. Ganhei os dois. Gente, olha esses botões aqui. Olha esses botões. Amei os botões e esses óculos são demais. Os óculos são limitados, tá, gente? Flávia, obrigado pelo feedback. O feedback de vocês é muito importante. Obrigado pela vitrine. Gente, ele tem glitter na frente. Então tem vários tamanhos. São pacotinhos que vão vir assim, ó, pra você. Tá? E aí são mixes de tamanho. Gostou do óculos? Corre lá e garante o seu óculos. Tá muito lindo mesmo, gente. Dá pra fazer uma boneca bem estilosa. Olha o que chegou, gente. Chegou um pouquinho mais caro. Demorou um ano, mais de um ano pra chegar. Chegou aqui a caixa pra bonecas pequenas, compressinha. E a caixa grande. Pra vocês terem noção, só chegou as duas. Essa caixa grande dá quase duas bonecas aí dentro, gente. Chegou a caixa grande e a caixa pequena. Lindo óculos, né, Cecília? Aí, gente, olha. Olha, vou mostrar aqui pra vocês essas fitas aqui. Pra fazer laços. Olha que bonito. Elas têm um... Olha isso. Olha essa aqui. Elas têm umas bolinhas... Nela. E olha essa aqui também. Vocês viram? Ó. Esses três tipos de tule pra fita de tule muito lindos lá também. Gente, ó. Tábua de passagem chegou. Chegou antes de ontem. Tudo maravilhoso. Muito obrigado. Vão me dando feedback que vocês estão achando aí, gente. Olha, já teve umas duas ou três aí que falaram do lastex. Oi, Karen. Gente, eu trouxe lastex nas cores country pra vocês. Esse... Esse leite com café, mostarda, vermelho fechado, marrom e azul marinho, gente. Não, vende de metro as fitas, tá bom? Agora... Vou aproveitar meu clube... Desconto do clube da caixa. Aproveita. Lembrando, gente, que pra ganhar brinde... Seja a caixa de alfinete, ou seja o cheirinho... A compra precisa... Seja por desconto. Tem que tirar desconto e frete. Ela tem que dar acima de 100 reais pro alfinete. Acima de 250 pro cheirinho ir pro alfinete, tá bom? Gente, eu vou mostrar algumas coisas aqui também. Pra vocês. Que é legal vocês que fazem boneca. Isso aqui, ó... É pra acabamento e é elástico. Você costura puxando. Quando solta, já... Dá o franzido, já... Na sua peça. E eu trouxe esse joguinho aqui pra acabamentos... De vestido também. Nessa mesma proposta. Cadê? É elástica. Puxa. Costura. Solta. Vai ficar esse acabamento aqui no final. Amarelinho. Branquinho. Esse... Que é muito bonito pra quem faz boneca country. Esse tom aqui. E o rosa bebê. Gente, olha que linda essa aqui que a gente trouxe também. Limitada. Olha que linda essa fita. Dá pra botar no meio de uma barriguinha. No final de um vestido. Tudo maravilhoso. Muito lindo. Renda branquinha pra vocês tingirem aí. Se vocês quiserem. Com chá. Com hibisco. Essa aqui também, ó... Fazer um trabalho bem bonito. No vestido das bonecas. Olha isso aqui, gente, que eu trouxe. Muito especial. Muito delicado. Não sei se na imagem aqui vocês conseguem ter uma noção real. Mas é muito delicado esse aqui. Esse brilho. Aí, vocês estavam pedindo. Cadê? As vendas cruas. A gente usa muito. Venda crua. Lá. Precisa trazer. Trouxe pra vocês. Trouxe essa pequitinha crua também. Tudo na primeira página do site. AteriaCoraçãoDePano.com.br Essa aqui crua também. Essa aqui vocês amam. Crua. Ela é elástica. Tá? Ó. Essa aqui larga. Essa aqui. Tá bem competente essa vitrine. E rendas cruas, gente. A gente renovou o estoque completo lá. Essa aqui pra vocês, ó. Essa aqui, ó. Olha que trabalho bonitinho, gente. Site mais maravilhoso. A gente pode elogiar. Porque eu gosto de elogios de vocês. É lindo mesmo o site. Olha essa aqui, gente. Que linda. Aí tem essa aqui. Essa aqui trabalhadinha também. Olha que bonitinha. E essa aqui. Que a Carol falou que dá pra bordar nessa. Quem gosta de bordar. Dá pra usar pra bordar nessa renda aqui também. Gente. Essa. Olha quantas. Olha quantas. Deixa eu melhorar a imagem. Olha quantas rendas cruas nós trouxemos nessa vitrine pra vocês. E, ó. E, ó. Tudo isso aqui tá lá na primeira página do site. ateliacoraçãodepano.com.br Voltando, lindas Adoram as fininhas O site é lindo, a loja nem se fala demais E aí, gente, olha os produtos aqui mais de longe, né? Palmas de passar, caixa que vocês pediram muito tempo Lastex Country Sempre com novidades Sempre com produtos novos Reposição dos que você ama, botões da Diana Cada vez a coleção dos botões está ficando mais linda Mais completa Corre lá, garante a sua Cabelos Esse cabelo aqui, super legal O canal vai ensinar vocês a fazer a bonequinha com ele Cabelo rosa, kits de tecidos Fora tudo que a loja tem Mais de dois mil produtos E aí, só pra antes de terminar Com a bonequinha Alô, tem presente? Tem promoção? Tem Comprando acima de 150 reais Acima de 100 reais Vai ganhar uma caixa de Alfinete de vidro com 100 alfinetes Tá? Vale 15,90 Você vai ganhar de presente Comprando 250 reais em produtos Tirando frete, tirando desconto Tem que dar 250 reais Você vai ganhar um cheirinho Que vai ser lançado na próxima vitrine Chamada Amor Do Coração de Pano Mais O pacote de alfinetes Ok? Amo rendas, tudo muito top Vou deixar um pouquinho na bonequinha Que a Carol vai ensinar a fazer No sábado Tem kit da boneca Na primeira página 34,90 Kit da boneca Tá bom? E aí, ó Sim, a Rúbia tá aqui Rúbia teve aqui ontem, gente A Rúbia veio nos visitar Nem conto pra vocês Que eu mostrei de primeira mão A loja pra ela Né, Rúbia? Maria? Cris, por favor Manda no Facebook Que aí depois por lá A gente responde pra você Tá bom? Se foi em vitrine Teve alguma coisa Cidades do estado de São Paulo Só tem opção de SEDEX É uma política dos Correios É isso aí, gente Essa bonequinha É mais uma opção De vestido Pro boneca comigo Esse cabelo, gente É super fácil Ele rende Vai dar pra fazer Mais de uma bonequinha Com ele E aí vocês vão conseguir fazer O kit pra fazer ela Junto com a Carol E ficar bonitinha Da mesma forma Que a Carol Vai ficar Porque vocês gostam Às vezes de fazer igualzinha Vai estar liberado No site pra vocês Sábado tem aula Desta bonequinha Vai ter do lado dela Um menininho E a Carol vai ensinar A fazer o chapéuzinho O boné O boné é lindo, gente Vocês podem depois Com o boné Com o molde do boné Criar pra menina Pra menino Fazer uma série De roupinhas Aí pro boneca Comigo De vocês Não quis falar Mas está linda A loja nova Amei demais A boneca está linda Já quero o projeto Do menino Dúvida Dúvida sobre tecido Linho É puro Ou é linho misto É linho misto Linho puro Lúcia A gente já até teve A gente traz De vez em quando Mas ele é muito duro Sempre a gente trabalha Há anos aqui O mercado trabalha Muito com linho misto Pra conseguir ter Uma movimentação Mas é o nosso linho Quem compra linho A gente já conhece O linho da gente No kit No kit No kit dela Vai a explicação Das medidas Do vestido Tá gente E a Carol Fez uma coisa Diferente Nesse corpo A Carol fez Uma mudança Importante No corpo Não é no modelo Do corpo É na forma De fazer Então vem com a gente No sábado Que ela vai ensinar Isso pra vocês Também Nosso site Atelier Coração Dos que vocês amam A vitrine está Um arraso Obrigado Dona Creuza O menino O corpinho É o mesmo molde É o mesmo molde Aí depois A roupinha deles Eu vou falar Como vocês vão fazer Pra ter acesso Mas no sábado A gente fala Hoje não tem aula Deleza Vai ter sábado Dez e meia Alain Posso usar Cupom de desconto Aí na loja Não O meu cupom de desconto É só no site Alain O menino Vai ter kit Daniela Se eu conseguir Até sábado Fazer o kit Vai Mas fecha Sua compra Hoje Pra não perder Produtos Que alguns Aqui não tem Muita profundidade E aí você pede No WhatsApp Se lançar o kit No sábado Você pede Pra incluir A gente inclui Na sua comprinha Sem problema Tá bom Eu não sei Se eu vou conseguir Quando possível Mostra o kit De lembrancinha Da festa da Dayana É esse aqui Esse é o kit Que a gente fez Pra vocês Da lembrancinha Da festa da Dayana Eu tenho uma pergunta Cadê a sua Saudades dela A Dayana Tá em casa Cuidando lá Da família Como ela falou Pra vocês Assim que a família Estiver bem A gente Ela volta Com certeza Cheio de ideias Enquanto isso Só eu 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 E Quanta coisa linda Fechado Gente Acho que não tem Mais pergunta Qual a dica Qual a dica Tem muita coisa Que não tem Profundidade Correm Pra garantir Os seus dois presentes Tá Logo Compras acima de 100 Até segunda-feira Ganha Uma caixinha dessa Compras acima de 250 Ganha o cheiro Que vai ser lançado Na próxima vitrine É O cheirinho E a caixinha Ganha os dois Gente Esse cheirinho aqui Vai estar provavelmente Entre 12 a 14,90 Isso aqui é 15,90 Vai ganhar 30 reais Aí Quem comprar acima de 150 De presente Tá bom Dona Creuza Um abraço Ruben Obrigado Sara Muito obrigado Pelo feedback Como faço Para ter o monte Do boneca comigo Sara Tem projetos A venda No site Tem gabarito Do boneca comigo E se você pesquisar No álbum Você tem um corpinho Que foi dado lá Para o projeto Do boneca comigo Ótimas vendas Já vou lá fechar minha compra Obrigado Maria Loyola Luciana Obrigado Oi Fabi Bom dia E é isso Fico aqui com vocês Sábado 10h30 A aula dessa fura Aí Tá bom Obrigado Fábio e Catone É muito bom O feedback de vocês Luciana Muito obrigado Tchau gente Corre no site Não pede As promoções Tem várias promoções Lá Fora Essas que eu mostrei Que vocês vão ganhar De brinde Tchau 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 Obrigado.